A CIDADE NO BRASIL Com portas viradas para o céu? Será este o princípio de que ouvi falar? Só pode ser esta a raiz de todas as coisas. A CIDADE NO BRASIL Vejo daqui a melhor face da lua. O sopro das folhas E os reflexos da luz. Acho que já posso enfrentar os meus medos sozinha. Vejo que aqui se tratam as feridas com passos de vença. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL